Quem vai ganhar o Mundial é o Brasil, claro. Por que o Brasil? O Brasil vem jogando muito bem, o Brasil vem numa sessão muito grande durante todos esses anos. Hoje nós temos um time completo com goleiro, zagueiro, meia, atacante, jogadores experientes, jogadores que são todos eles titulares nos seus clubes, são jogadores que são capitão nos seus clubes. O nosso treinador conseguiu dar um padrão de jogo para a seleção brasileira, por isso eu acho que o Brasil tem de tudo para ganhar essa Copa do Mundo.